A Igreja de Nossa Senhora do Carmo destaca-se como um dos principais monumentos de arquitetura religiosa brasileira no estilo barroco joanino, sendo a única nesse estilo no Maranhão. Teve sua construção iniciada no ano de 1645, estendendo-se até 1661, tendo sido fundada pelos irmãos da Ordem dos Carmelitas Calçados. Em 1865, foi restaurada por ordem provincial. Faz parte das tradicionais manifestações da Festa do Divino Espírito Santo. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi tombada como Ifã no ano de 1948. Enfrente a Igreja, há as ruínas do Palacete do Barão de Pindaré, que teria sido construída para receber Dom Pedro II, em uma visita que estava fazendo ao Nordeste. O que não ocorreu. O que não ocorreu. Transcrição e Legendas Pedro Negri